Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Eu estou bem também, dei uma sumida aí. Estou fazendo alguns exames, vocês sabem, pré-operatórios. Enfim, mas eu estou bem, graças a Deus. Eu fui pega de surpresa, galera, com uma notícia sobre a Ju Perdomo. A Ju Perdomo é uma influenciadora, sabe, que mostra a rotina dela, de casa, com os filhos dela. Ela estava grávida, né, do terceiro filho, que é o Zach. E eu estava acompanhando a gravidez, né, apesar de que essa terceira gravidez ela não mostrou muito assim, mas eu gosto muito dos vídeos dela, são vídeos muito bem feitos, sabe. Ela gosta de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. São vídeos que você assistindo é como se você estivesse fazendo uma terapia. Então eu realmente gosto muito do canal dela. É um dos canais que eu indico que vale a pena assistir, que é uma pessoa que tem algo para te passar de bom, né. Eu sempre comento isso, que a gente tem que consumir conteúdos que nos façam bem. Então a Ju estava grávida, né, do terceiro filho. Ela tem 34 anos e nesse terceiro parto, né, essa terceira cesárea, ela teve uma complicação. Ela foi ganhar dentro do tempo, né, normal, acho que foi cesárea agendada. E ela teve uma embolia amniótica, depois dessa cesárea. E ela ficou em estado grave na UTI. Quando eu soube disso, eu fiquei muito chocada. Porque eu procuro sempre acompanhar ela, né, quando eu posto. Esses últimos dias eu não estava seguindo, né, sem tempo assim para assistir. E ela também não posta muito, assim, constantemente no YouTube mais, né. Ela postava mais, assim, no Instagram, o dia a dia dela, ultimamente. E eu percebi que, tipo, ela deu uma sumida. E aí apareceu para mim a notícia de que nesse último parto a família estava pedindo orações, porque ela ainda está internada, né. Hoje é dia 31. Ela ainda está internada, mas parece que ela já teve melhoras, né. A irmã dela comentou lá no Instagram dela que ela está melhorando devagar, graças a Deus. O bebê dela está bem, né, está vivo também, graças a Deus, já está em casa. Mas está esperando a mamãe, né, voltar. Então, essas coisas mexem com a gente. Porque num dia desses eu postei um vídeo comentando, assim, né, falando Nossa, vocês já pararam para pensar que, tipo, daqui a um tempo a gente nem está aqui mais, sabe. Daqui a um tempo, sei lá, pode acontecer qualquer coisa. Enfim, e teve uma pessoa que comentou no vídeo, tipo, ironizando, sabe. E realmente eu penso muito nisso. A gente está aqui agora, né, assim como a Ju estava, né, super bem e tal, gerando o filho dela. Lógico que daqui a pouco ela vai estar aí bem, né, com certeza. E aconteceu alguma coisa, tipo, inesperada, né, ruim. Então, a gente às vezes tem essa mania de reclamar, de questionar as coisas, de questionar Deus e tal. E a gente esquece que você pode estar aqui com tudo bem, com tudo correndo bem e do nada acontecer alguma coisa, né. Ou você fica doente, ou alguém da sua família fica doente. Então, eu fico refletindo quando acontecem essas coisas com pessoas próximas de mim. Eu digo próxima porque ela realmente é uma pessoa que eu sigo e que eu gosto muito do conteúdo dela. Realmente é um conteúdo que vale a pena você seguir. Eu até falo pra vocês, vão lá no YouTube dela, assistam os vídeos dela, se já não seguirem, porque a forma dela mostrar o carinho que ela tem em cuidar da casa, o carinho que ela tem em cuidar dos filhos, é uma coisa impressionante. A gente se inspira em ver, né. Então, não tem como a gente não se abalar de ver uma pessoa querida, mesmo que distante da gente, passando por um momento desse, principalmente na gestação, que foi tão esperada, né, por ela e por quem acompanha ela e pela família, com certeza. O Zach, né, que é o terceiro filho, né, o terceiro bebê, foi muito esperado. E são coisas da vida que fazem a gente refletir. Tipo, a gente tá aqui agora, mas e daqui a pouco, né. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente gosta, ou de estar com aquela pessoa que a gente ama, de estar com a família da gente, pra estar às vezes com outras pessoas que nem vale a pena. Eu valorizo muito isso hoje em dia. Hoje em dia eu troco qualquer coisa pra ficar com a minha família, pra ficar com a minha filha. Porque cada dia o amor pela minha filha cresce mais, sabe, o amor pra minha família, né, meu esposo cresce cada dia mais. E hoje eu valorizo muito mais isso. Já hoje eu tô aqui, né, tô com saúde até certo ponto, mas eu tô aqui bem, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho uma cama quente pra dormir, tenho meus cachorros. Então, as coisas podem acontecer com qualquer um de nós, né. Muita gente fala, ah, porque a pessoa não tem Deus. Gente, a gente tem que parar com esse negócio de julgar a pessoa, falando que a pessoa não tem Deus. Sobre isso, eu fico, eu tenho essa mania, né, eu falei, meu cérebro, ele é meio diferente. Porque eu tenho essa mania de quando acontece algo, eu fico refletindo naquilo. Eu falo, puxa, como pode, né, eu acho que eu sei que tudo pode acontecer, mas é tão estranho você ver uma pessoa que você gosta, por exemplo, tá aqui, e do nada a pessoa falece, né. Igual agora em agosto, né, é dia 15, dia 5 eu faço aniversário, dia 15 de agosto agora faz, vai fazer um ano que a minha sogra faleceu. E a gente tava conversando sobre isso, né, porque a minha mãe faleceu em 2012, né, minha avó em 2013, vocês já sabem. E mesmo assim, pra mim, eu ainda às vezes fico meio, parece que é uma coisa que não aconteceu, sabe. E o Rubens, ele tá passando por isso. Ele tá meio que assim, né, esses dias ele tá bem diferente, pensando sobre isso. Ele, poxa, a mãe tava aqui, e agora a mãe não tá, e eu vou lá, e não sei o quê, não é a mesma coisa, a casa tá vazia, as pessoas já não se reúnem mais. Então é, é um acaso, assim, que mexe com a gente, que faz a gente refletir. Desde que você use isso, pra você refletir pelo lado bom e mudar, de repente você vê que você, ah, eu não tô ficando tanto com a minha família como eu deveria, ou eu não estou valorizando tanto as pessoas que gostam de mim como eu deveria. Tentar mudar, né. É igual essa questão que eu falo, da gente mudar interiormente, mudar espiritualmente, falando, é muito importante, porque na verdade nós aqui não somos nada, né, a gente tá cansado de saber disso, lógico, mas no dia a dia a gente faz de conta que não, que não é assim. A gente acha, no nosso dia a dia, quando tá tudo bem, que nós somos eternos, que nada vai acontecer. e não é bem assim, não. Tem coisas que acontecem com outras pessoas, às vezes não acontece nem com a gente, acontece com outras pessoas próximas de nós, pra que Deus toque a nossa vida também, né. Às vezes, algo que acontece com outra pessoa, faz com que você fale, Puxa, se fosse na minha família, como que eu reagiria? Será que eu tô cuidando dos meus? Será que eu tô dando o melhor de mim pelas pessoas que me amam? Coisas inexplicáveis. Ninguém explica. Só a nossa fé mesmo, pra nos explicar essas pequenas coisas que acontecem, que a gente fala, tipo, como, né. Ela tava tão bem, a Ju tava tão bem, ela tava, teve uma gestação ótima, não tinha nada, vai fazer o parto, acontece uma coisa dessas. Eu fiquei tão em choque com a notícia, que eu achei que ela tinha falecido. Aí eu fui pesquisar. Aí, graças a Deus, aí fui no Instagram dela, a irmã dela falando que ela tava, né, em recuperação, que tava na UTI. E eu fui caando. Aí eu esperando, tipo assim, nos últimos tempos, né, nos últimos meses, esperando o momento que ela fosse ganhar o bebê, pra ver, né, porque eu amo assistir esse tipo de conteúdo, né. Tudo que é de gravidez, maternidade, ultimamente eu amo seguir. E nada de aparecer. E quando apareceu a notícia, foi de que ela tava internada em estado grave, primeiro, e depois ela foi melhorando, né. Graças a Deus. E a família tá com o bebê em casa, cuidando. E mais os dois outros filhos dela. Gente, é muito estranho pensar nisso. Me faz pensar em coisas que eu vejo, às vezes, né. Ultimamente, ela tem aparecido muito pra mim, assim, ah, é mulher que faleceu no parto, sabe. É, teve uma pessoa próxima também que eu conheço que tava grávida e faleceu de acidente. Então, assim, a vida é muito misteriosa. Por isso que a gente tem que viver sempre pensando no amanhã, mas com o pé muito no presente. Sabe, o que eu posso fazer hoje pra ser melhor com as pessoas, pra eu melhorar com as pessoas, né, pra que as pessoas também me vejam de forma diferente. Será que eu tô deixando um legado? Eu sempre falo isso. Será que eu tô deixando um legado bom pras pessoas? Será que eu tô fazendo um papel bom com os meus filhos, né, no meu caso, com a minha filha? Até que ponto eu consigo fazer melhor? Enfim, pra que o mundo seja melhor, né, de certa forma é assim. Porque muitas pessoas veem isso acontecer, enfim, finalizando, só vim refletir com vocês mesmo, que eu gosto, né, vim aqui comentar com vocês. E é sobre isso a vida, né, é um mistério mesmo, né, a gente tem que cuidar mais do nosso lado espiritual e desejar o bem pro próximo, porque fazer o mal pro próximo ou desejar o mal pro próximo não vai trazer nada, né. A Ju é uma pessoa incrível, eu tenho certeza que muito em breve ela vai estar com os filhos dela muito bem, vai voltar a postar os vídeos dela, que são vídeos que eu assisto e repito, porque são muito bons de assistir, então assim, por mais pessoas boas, né, nesse mundo, porque infelizmente as coisas acontecem, né, a gente sendo bom ou não sendo tão bom assim, as coisas podem acontecer. Então o que a gente tá fazendo no dia de hoje pra melhorar, né, o que a gente tá fazendo pra nossa família, pela gente mesmo, será que a gente tá se cuidando? será que a gente tá se amando também? Que isso é muito difícil, é difícil a gente se amar, né. Se é difícil a gente se amar, imagina quão difícil é você amar o próximo. É muito difícil. Então a gente tem que fazer esse exercício de sim, de pensar nas pessoas que a gente gosta, de orar por elas, ou enfim, ter pensamento positivo, independente daquilo que a gente crê, pra que isso volte de certa forma pra gente em coisas boas. É, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Só queria desabafar mesmo, que eu fiquei muito, muito mal com isso. toda hora eu fico olhando no Instagram pra ver se vai ter a notícia que ela já saiu do hospital, que ela já tá em casa, e eu não vejo a hora. Se Deus quiser, logo ela vai tá bem. E continuar gravando vídeos incríveis pra gente se distrair e aprender com ela. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Vou voltar em outro vídeo pra gente começar, pra gente conversar como é que estão os meus exames, né, porque tá chegando a hora do meu retorno com o médico da cirurgia. E eu vou falar sobre isso também. Pra algumas pessoas que tá em dúvida, ah, por que você vai operar? Você vai operar? Não vai? Então depois eu vou comentar sobre isso. Gente, vamos orar pela Ju, por todas as pessoas que estão precisando, sempre. Orem por mim também, eu sempre peço. Bastante. Eu preciso muito mesmo de oração e de pessoas boas do meu lado. E com certeza eu lembro de vocês também nas minhas orações. Um grande beijo, que Deus abençoe vocês, abençoe a família da Ju, os filhinhos dela, e logo ela vai tá aí com a gente, vai dar tudo certo. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu tô de lente azul, tá? Ai, Deus. Tchau, gente. Fica com Deus.